E aí, gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. E dessa vez eu quero falar com vocês sobre a tendência de esmalte de 2024. Gaguejei, não foi? Mas tem problema não, isso é Cleide Rock mesmo. Não tem corte, não tem nada, tem que ser assim natural. Bom, a nossa tendência de 2024 para esmalte são as cores quase, nem ele é nude, nem é um rosa, nem é um marrom. Ele é aquele esmalte que antigamente parecido, mas ainda é mais claro ainda, é o Renda, que a gente usava antigamente da Colorama. Bom, pensando nisso, e eu sou pessoa que gosta de usar tendência, que eu gosto de estar atualizada, eu fui viajar, comprei algumas coisas. Eu vi esse esmalte, ele é da Darius Mentos, que ele é o orange. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o quê? Que é como se fosse uma base, mas isso não é uma base. Isso aqui é um esmalte tendência de 2024. Ele vai ficar um, bem clarinho, é cor de unha. Essa é a verdade. Vamos para outro da Darius, é, para, era do glitter que faltava. É esse aqui, ele é como se fosse um top coat, com uns glittersinho muito fininho, quase não vê. Mas ele fica muito bonito e é tendência. Outro que eu comprei tendência é o da, é, unhas blindadas da Maria Pomposa. Gente, eu estou, eu sou apaixonada por essa linha. Como vocês sabem, eu só usava Vult e Darius. Mas, eu sou apaixonada agora, só que eu encontro esse esmalte só no Recife. E quando eu chego lá, também não tem a coleção completa, como eu comprei agora. Esse aqui fica aquele rosinha, aquele, a cor da sua pele mesmo. Mas como eu gosto também, sim, a, eu uso muito, essa base 7 em 1, da Granado. É cara, é cara. Mas ela, para, principalmente agora que eu deixei de usar a unha em gel, eu preciso demais usar ela para recuperar as minhas unhas, que minhas unhas são bonitas. Agora, depois que você tira o, 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 a unha em gel, ela lasca mesmo, fica lascada. Aí, como também, eu, não sou chegada, mas estou me acostumando a usar nude e rosinha claro, para ficar mais ou menos dentro da tendência 2024 de esmalte. Olha aí minhas unhas. Esse aqui é tudo em glitter. Ele é, esse, esse aqui que é da Maria Pomposa, sapatilha. Muito bonitinho, ele, você, de longe assim, pensa que eu não estou com nada, mas perto, vocês vão ver que tem um glitter, então é esse daqui. E o bom desse esmalte que eu achei, em relação, para quem era amante da Dallas, da Vult, ele, é, seca rápido. Eu tenho um problema, eu faço a unha cedo, para poder, a tarde, quando eu for dormir, não machucar e não borrar. E essa realmente seca. Vim para essa cor, esse rosa, que ele tem um ligeiro brilho, que é da Maria Pomposa Aurora. Ele fica um rosinha bem clarinho, sabe, quase, é, um branquinho, rosa, é um rosa bem claro. Rosa bebê, não é, é mais claro ainda e tem um pouquinho de glitter nele. É da Maria Pomposa. Vamos agora, para esse, eu já comprei mais forte a cor, porque eu quero, quando tiver bronzeada, colocar na mão e pé, destacar mais. E aí, ele é o chuva de pétalas. Ela vai ficar, realmente, um rosa mais, mais aberto. E aí, vai demonstrar o seu bronze, com a cor, vai destacar muito. Esse daqui, é o novo dourado. É o que está nos meus pés. Também Maria Pomposa. Mas, ali, eu já mostrei dários para vocês. Esses daqui, são dois com glitter. Mas, como o glitter é fininho, vou te mostrar, vou mostrar a vocês. Deixa eu ler o nome. Purpurina. Esse rosa purpurina, ele não vai ficar muito glitter, muito, cheguei não. Vai ficar aquele rosa bem clarinho, com umas pétalazinhas de, da, da, do glitter. Ele também é da Maria Pomposa. Tudo eu comprei agora, viu gente? E esse outro, é um rosa, é, o nome é tão pequenininho. Sobrevivi. Esse rosa, eu posso botar em cima de qualquer rosa, cremoso ou fosco, e ele vai ficar bonito. Mas, às vezes, nós vamos ter algum evento, ah, mais clássico. Eu comprei também, ah, o vermelho. Porque o vermelho, ele nunca sai de moda. Entra ano, sai ano, e você usa o vermelho. Comprei esse vermelho, pra usar, também, numa ocasião, na semana que eu vou pra vários eventos. Certo? Essa base daqui, ela é da Colorama, mas ela é muito boa. Quem usa mais é maridinho, e ela fixa bem, passa a semana todinha com o brilho dela. E é uma base barata, né? De R$5,00 e R$4,00. Os demais são mais caros, aqui tem esmalte até de R$13,00, mas, é como eu falei pra vocês, são as coisas que eu gosto. Então, eu gosto de comprar tudo aquilo que, é, realmente, me faz feliz. Certo? Então, eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de comentar. Que eu vou ficar muito feliz. Beijos. Beijos. Beijos.